Fala galera, SilvergameBR na área e bem vindos ao Devil May Cry 5 Acredito então que essa aqui seja a penúltima missão do Devil May Cry É galera, o bicho tá pegando e eu acho que agora a gente vai jogar com o Nero Porque o bicho tá pé da vida, o cara quer pegar o pai dele, descobriu que o pai dele na verdade é o V E foi o próprio pai dele que arrancou o braço dele né meu Então o bicho tá esquentado, vamos lá, bora ver o que vai rolar aí Ei Virgil, o seu dia de abertura está terminando Dê-me o Amado Se você quiser, então você vai ter que levar Mas você já sabia disso Eu tinha uma sensação que você diria isso Quantas vezes nós lutamos? É difícil dizer, é a única memória que eu tenho de nós desde que nós éramos crianças É hora de terminar isso, Virgil Uma vez e por tudo É moleque, achei que ia ser com o Nero e... Pô calma aí cara, pô Deixa eu bater em você primeiro, pô Nossa cara, é só cair no chão que o bicho me arrebenta Bora Dante, solta o demoníaco aí Tô com a espada né Pera aí galera, tem que pegar uma mecânica aqui de combate desse cara meu Morrer Morrer, já era, fui Morri rapidíssimo, não consegui nem entender o que tava acontecendo aqui, velho Não consegui nem pegar a mecânica de combate do... do cara Ah, moleque, olha uma arma que pega nele aqui, ó Boa Bora Dante, continua nesse golpe Opa Sai de perto de mim, rapaz Bora Dante, quebra esse cara, velho Vixe galera, já fui nessa de novo cara Vixe galera, já fui nessa de novo cara E aí galera, vamos nessa, vamos ver no que vai dar hein Bora Dante, quebra esse cara no meio Opa 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 Ah, para de ficar se transformando aí cara Ah, para de ficar se transformando aí cara Opa Galera, eu não consigo parar no chão velho O cara não deixa, ó Bom, não adianta ficar vindo de frente com ele, tem que deixar ele errar um ataque Daí eu dou um contra-ataque Bom Essa é a lógica Opa Opa Sai daqui cara, tirou metade da minha energia velho Sai daqui cara, tirou metade da minha energia velho Pô Bora Dante, quebra esse cara velho Pô Galera, depois dessa aqui até que merecia ganhar né Saganagem hein Saganagem hein O cara tá quase Mas o bicho é difícil Mas o bicho é difícil Sim E aí Eu vou Boa 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 Você não se lembra através da sua escala? Bem, bem... Isso foi muito tempo atrás. Eu acho que você era jovem também. E tanto que eu gostaria de ouvir essa história, acho que é hora que nós... ... terminamos isso. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu acho que é tudo que eu precisava ouvir. Eu tenho uma coisa mais rápida para cuidar. E aí eu venho de casa. Eu não consegui proteger Kredo... Para esse dia... Eu me odeio por não ter suficiente força. Mas esse momento é diferente. Eu sinto! Eu não deixo você morrer! Eu não deixo você morrer! Eu não deixo você morrer! Eu não deixei! Eu não deixo você morrer! O que é curioso? Nero... O que forma de poder é isso? O que? O que é isso? Isso termina. Aqui. Escutei para mim. Eu já disse isso. Isso não é o seu... Você escuta, morto. Eu não vou deixar você matar os outros. Há outras formas de arrumar suas diferenças. Eu estou colocando uma parada para essa rivalidade. Você veio todo esse caminho só por isso. Virgil... V... O que você se chama. Dante não vai morrer aqui. E você não vai morrer. Você não vai morrer com isso. Você tem um problema com isso? Eu não me importo. Eu só vou tirar isso. Quando isso é terminado... Eu vou fazer você submeter... Pai... Eu não vou tirar isso. Não vai morrer com isso. Aqui... Eu não vou tirar você. Isso tem nada com você. Não vai morrer com você. Isso tem nada com você. Tudo com eu. Isso tem nada com você. Tudo com eu. Descobre-se! Descobre-se! Pressione RT perto de um inimigo! Atordoado! Descobre-se! Descobre-se! Não! Bora Nero! Levanta cara! Para de ficar aí! Descobre-se! Tava faltando aquela musicona hein galera! Tava faltando! Esse sentido falta já! Tava faltando! 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 Pelo menos faz um estrago antes de morrer, né cara? Boa, Nero! Vai, quebra esse cara! E lá vem, lá vem! Boa, Nero! Rebeta esse cara ao meio! Boa! Bora, Nero! Porra galera, até que eu tirei muita energia do cara, meu! Boa! Ei, não fico comigo! Boa! Interessante! Oh, irmão! Você cortou o arco do seu filho para mais poder, e você ainda perdeu! Certo, maldito! O mundo está perdendo! Precisamos fazer algo antes de ter tarde! Certo! Ele está certo! Precisamos fechar esse portão! Ei, você perdeu, então você melhor fazer o que ele diz! Eu ainda posso lutar... Mas se essas ruas continuam a passar pela cidade... Isso vai interferir com o nosso negócio! Agora, isso é o mais inteligente que eu já ouvi ouviu dizer! É melhor se acelerar! Sim! Nós ainda temos um score para acelerar! Evidentemente! Espera! Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Onde você acha que eu vou? Alguém tem que ter cuidado com você, velho! Você não pode ter cuidado com você, velho! Você não pode apenas esperar que eu estivesse aqui enquanto vocês vão... É porque você está aqui que nós podemos ir! Nós confiamos com as coisas do outro lado. Entendido? Entendido? Faça haste, Dante! Sim... Eu sei... Ei! Espere! Espere! Cuidado, Nero! Adios! Ei! Não acertei! Eu vou perder mais ou caso! Eu vou perder mais. Agora vou perder. Espere! emerging! Espere! 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 Idiots. Oof, 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 oof. I mean, are you kidding me? Lots of weird stuff happened. There were demons and scary plant roots and arms growing back. Lots of stuff. Do you know how much love and care I put in that devil breaker? Nope. With this arm, it's nice. So, uh, how's it feel? How's what feel? Well, saving the man who killed your own father. Heard Dante killed Virgil once. It doesn't matter. They're both gone now anyway. It's okay to cry. If you want, Nero, over a loss. Not cry. It doesn't make you a cry, baby. It does make you a little bitch, though. There it is. You think I'm a demon? I didn't cry when my asshole daddy died. But... Yeah, I know, I know. I wouldn't be here without him. That's a biological fact. Right. All I'm saying is, tough guy. It's okay to cry if you want. I'm not crying. Devil's crying. I'm not gonna cry. I'm not gonna cry. Will you shut up? Will you stop it? Look at you. Nobody's crying, all right? Stop saying cry. I know you wanna. You say cry again. Devil may cry. Fuck. You said it. Hey. Get a guy. Uh, yeah. I'm coming home. Oh, yeah. I don't wanna spoil it, but I got a surprise for you. Oh, yeah. He's got a huge surprise. Will you shut up? Shh. No, 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 QDA. Not you. Nico. You know, and her big mouth. What the hell's your problem? Where'd you learn to drive? Mm. Hey, uh... Sorry, I gotta call you later. It's time to get back to work. Mm-hmm. Got an arm. I'm good. It's a prototype. And this is the perfect place to test it out. Look, you're gonna use it, and it's a work of art. It's a work of art. I gotcha. And it ain't complete without you. Well, how sweet. You'll get fixed as soon as we get back. So, Devil's Cry, huh? Let's see what that sounds like! I got it. That's it, guys. I got it. Cool, huh? Pornal season. I got it cool. Yeah, folks. I got it, huh? It was cool. It was cool. I hope you enjoyed it. Bastante Devil May Cry 5 Eu curti bastante E olha aqui, tô ainda jogando Enquanto tão passando os créditos Eu continuo jogando E sabe o que é mais interessante, galera? É que o meu controle sobreviveu Galera, isso aqui é um jogo de ação Hack and Slash E muita sequência de golpes Muitos, muitos milhares de golpes, cara E quebra controle pra valer mesmo Então, muito legal Meu controlezinho tá aqui Funciona, não tá quebrado E falando da história Curti muito, achei bacana É... Vai ter mais A história deixou aí bem aberto Pra continuar o Devil May Cry 6 Vai ter o Dante, vai ter o V O Nero de novo E quem sabe não tem algum outro personagem, né? Nico continua aí Vamos ver, hein, galera? Vamos ver Bom, galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Se puderem deixar aí pra mim Aquela curtida na gameplay Por favor, agradeço de montão, tá? Agradeço imensamente Porque isso ajuda muito mesmo O meu trabalho aqui Beleza? Por novos no canal Não se esqueçam de se inscreverem também Pra que vocês possam passar a receber notificações do canal E acompanhar mais de perto O SilvergameBR Beleza, galera? Grande abraço Vou ficando por aqui Eu vejo vocês aí na próxima, beleza? Valeu, galera Fui Oh, come on Eu posso fazer melhor do que isso Eu acho que isso é o final Eu acho que isso é o final I'm more than capable Of handling this On my own You're gonna need some help And someone to keep an eye on you Eu acho que isso é o final Obrigado Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto